Melhore a absorção de cálcio com vitamina D da Vitamin Life. A vitamina D é considerada um pré-hormônio, que armazena o cálcio e o fósforo no sangue, atuando no intestino, onde regula a absorção destes minerais. Assim, o corpo não precisa buscá-los nos ossos, poupando o esqueleto e mantendo-o sempre forte. Mantenha a vitamina D do seu organismo regulada com Vitamin Life. Visite saúdeja.com.br e compre o seu.